É, todo o ao vivo de verdade do WhatsApp, do WhatsApp, caralho Eu sinto que eu poderia fumar muito mais Nos conhecemos em Brasília em 1995 Tempo lá atrás Quando eu cheguei no Congresso Nacional E nós ficamos muitos anos no mesmo partido Ficamos amigos, a gente sempre dividiu Pensamentos, ideias e uma série de outras coisas E essa amizade é uma amizade grande Por isso ele me convidou para ser vice-líder do governo no Congresso Nacional E a amizade, assim, eu sou amigo Quando eu sou amigo, eu sou amigo Eu não consigo virar as costas para os meus amigos Acontece o que acontecer E ele está, assim, muito chateado Porque ele confiou em várias pessoas E as pessoas viraram as costas para ele Ou se aproveitaram dele para se eleger Que é o caso da Joyce E depois virou as costas para ele Isso daí é muito triste É muito triste, né? Amigo é amigo Se o amigo está mal, você tem que estar com ele quando ele está mal Se ele está doente, você tem que estar com ele quando ele está doente Se você é para ir para a diversão ou para a balada Você tem que estar com ele da mesma forma Agora, não só para ser, para as coisas boas, né? Mas será que... Eu entendo Eu acho que a gente tem que ser leal ao que a gente, né? Investe a nossa vida em Mas, o Bolsonaro, ele também descumpriu certas coisas que ele falou que faria Então, será que vão ficar elas por elas? Por exemplo, ele começa a falar que vai mudar Pô, eu, cara, eu votei no Bolsonaro, tá ligado? E eu votei, eu falei assim Mano, só não vou votar no PT porque só não dá Não dá, não tem como votar no PT Tipo, eu prefiro o mal que eu não conheço Com o mal que eu sei que o tamanho da pica dele é gigantesca Vai me fuder incrivelmente Então, eu falei, vamos ver o Bolsonaro aí Porque, pelo menos, ele está falando que quer mudar o sistema Que quer ser um outsider Que quer ser alguém que, porra Tira o controle do Brasil da mesma galera de sempre Só que, quando ele realmente entra no poder Eu não vejo, não vi isso, desculpa Eu não vejo ele Eu vejo ele cedendo Eu vejo ele acoado É o que é a minha visão, tá ligado? E eu vejo ele, tipo Quando o cara vai ter que colocar o procurador-geral da república Eu coloco o Aras O Aras não é uma peça que conversa com Vou tirar o sistema da mão de quem sempre estava aí Aras é uma parada que fala Vou manter a parada, vou conversar com esse sistema aqui Vamos conversar E aí o Bolsonaro começa a conversar com o centrão E aí eu falo, ah, foda-se Então, mas deixa eu te falar Quem dera O presidente da república pudesse fazer tudo Ou um governador pudesse fazer tudo Ou um prefeito pudesse fazer tudo sem o parlamento É impossível, tá? E o parlamento é o exercício da democracia Porque se a gente acaba com o parlamento A gente acaba com quem faz as leis E quando Eu estou há muitos anos no parlamento Então eu trabalho de portas abertas Então quando a gente está fazendo uma lei Com uma lei de proteção de dados Que nós fizemos recentemente Que é a lei para te proteger Porque quando a gente fala de dados A gente fala de tudo a respeito da gente Então quando você pega o teu celular E aceita o cookies de alguém Você está abrindo a sua vida A gente não está lendo Ou então a gente entra num aplicativo Ou a gente entra num site A gente autoriza A gente está de acordo com os termos e regras A gente está autorizando tudo Então a vida da gente virou uma devassa Eu posso dizer Quando você comprou teu sapato a última vez Qual cartão de crédito você usou Que remédio você toma Se você toma remédio Ah, se você analisar meu histórico na internet Você sabe tudo sobre mim Mas não precisa da internet Sabe até que eu matei Não precisa da internet Eu preciso só saber Vasculhar teu cartão de crédito Vasculhar tuas compras Vasculhar o Você paga no aluguel ou não paga Tua conta de energia elétrica De telefonia Eu vou vasculhando tua vida toda Aí eu vou saber mais a respeito de você Do que você mesmo Isso não pode Eu vou saber mais a respeito de você Eu vou saber mais a respeito de você